Que alegria! Vamos viajar, vamos fazer, vamos acontecer! Você ativou o seu seguro saúde? Aí que a coisa pega. Por que eu falei ativar o seguro saúde? Nem todo mundo sabe, quando você compra a passagem com um cartão de crédito, 99% dos cartões de crédito tem um seguro atrelado a ele. Mas você tem que ativá-lo. Por exemplo, a tua bandeira é Master, Visa ou American, seja lá o que for, ou Diner, seja lá o que for, você tem que ativar. Aí você liga numa central dele, do teu cartão, geralmente é uma central internacional, mas atende em português, você liga lá e fala, olha, eu estou viajando dia tal. Ah, o senhor comprou a passagem com o cartão? Comprei! Aí geralmente eles fazem a verificação e te enviam um link. Esse link você pode imprimir ou não, porque são muitas páginas, é uma pólice de seguro. Você já teve paciência de ler uma pólice de seguro? Pois é, a mesma coisa. Esse é o teu seguro viagem. Mas ele não cobre somente despesas médicas, ele cobre até traslado do corpo Deus, o livre guarda, e acontece alguma coisa. Ele, muitos cobrem até extravio de bagagem, cobre uma infinidade, uma dezena de coisas, não é uma infinidade, uma dezena de coisas, ele cobre o seguro viagem. Tem gente que também está fazendo seguro saúde, mas eu acho que é um duplo serviço. É que muitos oferecem como dizendo, o serviço do cartão de crédito, seguro viagem do cartão de crédito, eles vão te reembolsar o gasto, quer dizer, você vai ter que pagar. Mas você também pode pagar com o teu cartão de crédito. Quando chegar aqui, você guarda todas as notas, liga para a central, vê o que cobre e o que não cobre, e quando chegar aqui, eles te reembolsam. Eu estou falando, porque, por exemplo, na Europa, é obrigado a ter um seguro viagem de pelo menos 25 mil euros. E os cartões de crédito já sabem disso, já fazem a pólice nesse valor. Então, você consegue entrar na Europa. Nos Estados Unidos, por exemplo, a assistência de saúde é um absurdo de caro. Eu conheci uma pessoa que teve um problema no supercilho, na sofrancelha, bateu a cabeça, teve que ir para o hospital para dar meia dúzia de pontos, e isso lhe custou, isso porque ele foi com a perninha dele, não foi de ambulância, nada, isso lhe custou 5 mil dólares, 6.5 mil dólares, para você ter uma ideia. Imagina se tivesse que ficar internado. Então, e ele pagou com o cartão dele, chegou aqui, reembolsou e está tudo certo. Está certo? Mas, você sempre tem que ver o que cobre e o que não cobre, porque, você sabe, seguradora tem as pegadinhas, toda seguradora tem a sua pegadinha. Ah, eu não vi esse detalhe. Isso acontece. Ninguém vai para o exterior para dizer, eu vou para lá para ficar doente, claro que não. Mas, se ficar, às vezes é até melhor, dependendo do caso, de pedir o reempátrio, ou seja, voltar, eles pagam a tua volta para o Brasil, para você ser atendido aqui no Brasil, do que fazer lá, porque o seguro tem um limite de atendimento, de gasto. No caso, a maioria é de 25 mil euros, ou de 25 mil euros, 30 mil dólares, algo assim, é equivalente quase pela cotação. Então, o dólar é sempre um pouco a mais. Mas, entende? Para você, nos Estados Unidos, gastar 25 ou 30 mil dólares, não precisa muito, se 5 pontos custaram, se 6 pontos custaram 5 mil dólares. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, primeira coisa, bater na madeira para não precisar usar. Caso precise usar, entre em contato com a seguradora, para ver o que cobre, o que não cobre, o que dá, o que não dá. E você só vai procurar um serviço médico, em caso de extrema necessidade. Eu, uma vez, estava na Polônia, tive uma dor de garganta, e nem acionei nada, eu fui no pronto-socorro, passaporte italiano, que eu também tenho, fui lá, como cidadão italiano, tal, me atenderam, ninguém falava inglês, nem o próprio médico, e falamos em macaquês, que é uma língua que eu vou tratar mais para frente em outro vídeo. Então, a gente se entendeu, fiz um macaquês, ele viu, viu minha garganta, me deu um antibiótico, prescreveu, porque também lá não se compra de jeito nenhum antibiótico, exatamente como está agora no Brasil, sem a receita médica. E está tudo certo, entendeu? Isso lá na Polônia. Então, tenha o seguro, porque é obrigatório ter, e, mas vai, entendeu? Não encana, fazer uma viagem encanada, não. É que pode haver um incidente e você vai precisar de atendimento. Tá certo? Ótimo dia para vocês, tudo de bom, até a próxima, fui! Tchau, 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 Tchau,